Fala, Tanquinho e Tanquinha! Bom dia pra você, espero que esteja tudo bem com você. E talvez você já tenha reparado, talvez não, mas as segundas-feiras a gente sempre publica coisas novas no site, né? Às vezes é podcast, às vezes é um artigo, às vezes é uma receita, só que dessa vez a gente está fazendo algo um pouco diferente. A gente está reformulando a nossa página sobre, né? A página que conta a história minha e do Roney. Por quê? Porque está chegando cada vez mais gente nova no site e percebemos que aquela página estava meio desatualizada. A gente escreveu em 2014, né? Quando começamos, depois a gente colocou mais uma informação ou outra que perguntavam em 2017. Mas isso aí já faz três anos, né? Muita coisa aconteceu desde então e eu acredito que as pessoas muitas vezes fazem perguntas pra gente, né? Tipo, nossa, como vocês conheceram? Como que começou o site? Por que chama Sr. Tanquinho? Enfim, várias perguntas. E a gente percebeu que não estavam muito bem respondidas na página. Então a gente está simplificando pra poder falar pras pessoas, olha, aqui tem a nossa história. E uma coisa engraçada que eu reparei, né? Reescrevendo alguns trechos aí e pensando no passado, que a gente vem escrevendo nos últimos dias, percebi como que muitas vezes no passado uma aparente dificuldade, né? Uma aparente complicação da vida nos preparou pra ter sucesso depois, né? Por exemplo, no meu caso, eu sempre tinha sido acima do peso, eu sempre fiz dieta, estava rememorando quando era criança e as outras crianças zoavam porque eu era gordinho, ou os adultos sempre que me viam, né? Quando eu visitava os parentes de maneira infrequente, cada, sei lá, seis meses depois sem ver, ou um ano sem ver, acabo encontrando e a primeira coisa que falavam era ah, você engordou, ou ah, você emagreceu. E isso acabou sendo uma coisa marcante assim pra mim. Eu queria emagrecer e não sabia como. Quando eu tinha 11 anos de idade, o médico que eu ia recomendou que eu saísse do judô, que era o que eu praticava, e fosse pra natação, porque era melhor pra emagrecer. Com 12 anos eu era nutricionista, eu levava bronca, e seguia a dieta dela, mas eu comia muito, acabava engordando e, enfim, fiz dieta a minha vida toda e nunca emagrecia. Que é isso tudo até ir pra Holanda e conhecer um outro estilo alimentar e depois ver que não existia essa informação em português e trazer essa informação pra vocês aí com o Sr. Tanquinho. E o Rony também teve dificuldade, ele lutava pra ganhar massa muscular, treinava muito e comprava suplemento, comia cada duas horas e não tinha muito resultado. Então, basicamente, a gente não encontrava, a gente não conseguia o que a gente queria, o que a gente estava buscando. Mas aquilo foi justamente o estopim, foi a causa, na verdade, de existir o Sr. Tanquinho hoje, que é um trabalho que, nossa, é gratificante demais a gente poder ajudar outras pessoas atingindo seus objetivos. A gente é muito feliz trabalhando nisso e, talvez, sem aquela dificuldade, sem aqueles empecilhos iniciais, a gente não teria o Sr. Tanquinho hoje. E, então, foi exatamente a exata dificuldade que existiu lá atrás e que nos obrigou a fazer coisas além do óbvio pra conseguir emagrecer e ganhar massa, enfim, que nos permitiu conhecer o estilo alimentar melhor e depois ajudar outras pessoas a viver esse estilo alimentar. Então, se a gente conseguisse de primeira, né, se fosse só eu era nutricionista e parar de comer fast food e comer pão integral e um monte de fruta a cada duas, três horas, eu tivesse emagrecido, talvez nunca teria interessado por saber mais sobre alimentação, porque aquilo teria fornecido o que eu precisava. Na verdade, foi porque os conselhos tradicionais não funcionaram pra mim, que eu fui aprender mais. E a mesma coisa pro Rony. Então, isso me lembra, na verdade, uma música dos Rolling Stones que fala justamente isso. Ela fala, you can't always get what you want. Então, você não pode sempre conseguir o que você quer. Mas, daí, ela fala logo depois, but if you try sometimes, you'll find, you'll get what you need. Então, se você tentar, às vezes você descobre que você consegue exatamente aquilo que você precisava. Então, nem sempre o que acontece com você, as coisas que você obtém, são as coisas que você quer, de primeira. Mas, muitas vezes, essas experiências são formativas e acabam sendo aquilo que você precisa pra depois conseguir se desenvolver e chegar num próximo nível. Isso vale pra alimentação, vale pra trabalho. Às vezes, você não consegue uma oportunidade que você queria e depois descobre que, por causa disso, você conseguiu uma coisa muito melhor depois. Relacionamentos também, né? Às vezes, você termina com uma pessoa pra depois conhecer outra pessoa que vai funcionar muito melhor na sua vida, esse relacionamento. Vale pra tudo. E é por isso que eu queria trazer essa reflexão pra você. Se, talvez, você esteja tentando métodos tradicionais de emagrecimento, ou mesmo tentando métodos diferentes, e as coisas não estão saindo necessariamente como você esperava, talvez isso seja exatamente o que você precisa pra esse exato momento. Então, em vez de lamentar a situação e tal, e é claro que é normal a gente ficar triste, ficar frustrado, né? Mas, talvez seja o último, além disso, a gente pensar em como que um aparente fracasso agora, em conseguir o que a gente tá querendo, pode ser exatamente o que a gente precisa pra ir mais além, mais adiante. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, não custa nada a gente ter essa perspectiva positiva e manter os nossos olhos e ouvidos atentos pra ver coisas melhores que virão, tá bom? Às vezes a gente, talvez, tenha que trabalhar um pouquinho mais duro do que outras pessoas pra conseguir uma mesma coisa, mas, no fim das contas, com certeza, quem a gente se torna com esse processo é uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa com mais sabedoria de levar algumas derrotas pela vida, né? Porque é perdendo e que a gente aprende. Talvez tudo isso nos transforme em pessoas ainda melhores que vão conseguir coisas ainda melhores no futuro. Então, é mais ou menos essa a reflexão. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo da nova página sobre, ainda não tá pronta, a gente tá terminando de dar os ajustes finais, mas a reflexão de hoje é justamente essa. Nem sempre a gente consegue o que a gente quer, mas muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa. Um forte abraço!